Uma boa notícia para quem tem carro aqui no Paraná, para cerca de 60% da frota, o IPVA do ano que vem vai ficar um pouquinho mais em conta do que foi o imposto deste ano. Mais de 2 milhões de veículos terão valores mais baixos em 2024 na comparação com 2023, o que representa cerca de 60% da frota. Além disso, mais de 650 mil terão redução maior que 10%. As informações são da Secretaria de Estado da Fazenda e da Receita Estadual do Paraná, que levam em consideração a tabela FIP. A redução dos valores se deve principalmente à queda no preço dos carros usados, que ficaram mais baratos ao longo do ano. Considerando a variação dos preços dos veículos entre outubro de 2022 e outubro de 2023, a média dos preços de referência dos automóveis foi reduzida em 1,67%. Os veículos mais novos, que têm menos tempo de uso, são os que apresentam as maiores quedas nos valores venais. Os veículos mais novos, que têm menos tempo de uso, são os que apresentam as maiores quedas nos valores. Os veículos mais novos, que têm menos tempo de uso, são os que apresentam as maiores quedas nos valores.